Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui rapaziada, o vídeo hoje traz nesse GTAzão, vida de brabo fi, rapaziada se você é brabo mano, então já deixa o like no vídeo pra nós, certo? Se você é foda demais também, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho no escasso e tamo junto. Rapaziada, o GTA aqui ó, dos dois criadores aí, K1, tá ligado? Não é K1 Games TM, o outro é K1 Play TM, vou tá deixando na descrição do vídeo aí, tá ligado? O arroba de cada um dos dois aí, então já passa lá no canal dos moleque, que os moleque caprichou demais nesse GTA, tá ligado? O GTA que tá pesando 200 MB aí rapaziada, vai tá lá nos comentários fixados pra vocês estarem baixando, beleza? E o tutorial de instalação vai tá no primeiro link na descrição do vídeo e também vai tá aparecendo o card aí, tá ligado? Pra vocês estarem clicando, entendeu rapaziada? E aí vocês assistem o tutorial caso não souber baixar, tá ligado? O GTA tá contendo várias motos, skin, carro com ronco também rapaziada, tem uns carrinho aqui que tá com ronco, tá ligado? Ó esse aqui ó, que chave, tá contendo ronco rapaziada, ó, esse aqui tá contendo ronco, tá ligado? E eu que deixei dessa cor aí, pivete. E aqui ó, dentro dessa mansão, tá ligado? Como vocês podem ver aí ó, tá muito da hora rapaziada, vou tá deixando a localização aí pra vocês daqui a pouco, beleza? Dá uma atenção, pivete. Esse GTA aqui é tipo vida real, tá ligado? Aí ó, sinuquinha pra você tá jogando. Aqui na área rapaziada, vai ter uma piscininha aqui muito louca, fi, ó. Tem um povo ali sentado, deve ser da minha família. Ó, vamos tá subindo aqui rapaziada, nessa escada, tá ligado? Aqui vai ter academia, ó, bora ver o que tem aqui, mano. Ah não, aqui é a escadinha pra subir lá pro, pro bagulho de helicóptero. E aqui rapaziada, ó, nessa portinha aqui tem academia, dá uma visão, ó. Pega a visão, pivete, ó. Bum, bum. Então rapaziada, saindo ali da academia, tá ligado? Aqui vai ter meu quartinho, muito chave, tá ligado? Não vou ficar em roda de enrolação por aqui, pivete. Então, vamos que vamos, tá ligado? Já deixa o likezão pra nós aí, baixa o GTA aqui, o GTA tá da hora, fi, tá mil grau. E vamos pegar as skins aqui rapaziada, as skins, tá ligado? Vamos só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo, dessa forma. O up sobe, tá ligado? Dá o desce, selecionar, é só clicar no meio da tela, rapaziada. Vamos que vamos. Primeira skin aqui, ó, do Flamengo, tá ligado? Com o bagulho ali, dois na camisa, tá ligado? Tá muito brabo as skins aqui, ó. Tem essa aqui também que tá chave, ó. Tem essa aqui também do Brasil, rapaziada. Cadê? Pera aí. Essa aí tá agredindo a moda, enfim. Ó, essa daqui, rapaziada, tem a skin do Brasil. Aí, ó. Sai louco, shortinho diz ali, ó. Bermuda de spam, cabelinho na régua, tá ligado? E também tem essa skin aqui que é do cara de motovlog, rapaziada. Vamos tá ficando com essa aqui, ó. Que tá agredindo a moda. Nike e Adidas, rapaziada. E é isso aí, ó. Vamos tá pegando aqui nosso carro. Vamos tá fazendo uns driftsão louco, fi. Aí antes, rapaziada, ó. Pega a visão aí, ó. Onde que é a localização, ó. Ela fica perto da praia aqui, ó. Deixa eu dar uma... Olha que carro chave, rapaziada. Ela fica perto da praia aí, ó. Acho que vocês sabem onde que fica. Tá ligado? Fica bem localizado essa mansão aí, rapaziada. Então, não tem nem erro, tá ligado? Sem contar as outras paradas que eu vou mostrar aí na frente pra vocês agora, ó. Tá ligado? Que é um dos bagulho de... De blitz. É louco, fi. Ó. Droga. É o braio, fi. Tipo, vem. Ó, rapaziada. Tem aqui, ó. Vamos tá passando aqui na blitzinha, aqui naquele pique, ó. Toma. Ó. A polícia ali de pan. Tá ligado? Ó, os grausão, fi. Já tô com a isquinha aqui de motovlog também. E eu tô achando que tem muito carro na rua, rapaziada. Cê é louco? Deixa eu... Vim aqui na... Todos os códigos, ó. Passar três vezes pro lado esquerdo. E vem aqui em modo deserto, tá ligado? Que aí vai... Tá diminuindo um pouco o trânsito aí, rapaziada. Tá... O GTA tá meio... Meio pesado, tá ligado? 200 MB aí. Mas a gente tá contendo muito mod, rapaziada. Por isso. Tá ligado? Aí fica dando uns lagzinhos mais suave, entendeu? Ó, vamos vir aqui também, ó. Na rua do Grau, pivete, ó. Tinha até esquecido. Ó, tem a polícia ali também passando na rua. Cê é louco. Vai vendo os grausão aí, rapaziada. Ó. De Meliduke. Pega, filho. Drac. Aqui, rapaziada. Agora tamo aqui já com outra. Pega a visão. XJ6 Lucas Motovlog, ó. Só moto-chave naquele pique, filho. Vai segurando os moleque, ó. O cara tá tipo com o Mandrake naquele jeitão. E vamos passar ali na outra Blitz que fica aqui pertinho também, rapaziada. Cê é louco, ó, hein. Aí, ó. Aqui, rapaziada. Essa Blitz aqui eu acho que é a que mais pesa, tá ligado? Aí, ó. Dá uma queda de FPS enorme, pivete. O bagulho chega e fica dando uns lagzinhos. Entendeu? Mas é da hora, rapaziada. O GTA tá da hora porque tá contendo muito mod. Por isso que fica assim, dando esses lagzinhos, tá ligado? Essas quedas de FPS. Mas aí, rapaziada. Agora tamo aqui com outra motinha, tá ligado? Tamo aqui com acho que a Start Montadinha ou é a Titã, rapaziada. O GTA também tá contendo as lombadas. Várias vegetação aí, ó. E eu tô gripado, filho. Tô cansadão, morgado aqui. Entendeu? Mas tamo aí. Tamo gravando um vídeo em cima do outro. E marcha, filho. Esqueci de postar vídeo terça-feira, rapaziada. Tava com o vídeo prontinho aqui. Mas esqueci de postar, tá ligado? Mas dá nada não, pivete. Vamos que vamos. Eu tô com a vontade da porra de espirrar, pivete. Ó. Pega. Aí, vamos passar aqui chaveando agora, ó. Eita, porra. Passando aqui chaveando aqui na Blitz, daquele jeitão. Ó. Cê é louco. Só não vou mostrar os carros aqui pra vocês, tá ligado, rapaziada? Os carros, vocês baixam o GTA aí, mano. Cês... Vai tá vendo aí. São vários carros, tá ligado? Meu foco aqui é mais nas motos mesmo. Mas tem vários carros modificados aqui. Cê é louco, filho. Ó, rapaziada. Aqui agora eu tomo com o moto com o braço também, ó. XT660 tá muito louco, filho. Pega a visão. Já já vou tá mostrando todas de uma vez só pra vocês verem, tá ligado? Vai vendo. E é isso aí, rapaziada. Ó, se tiver aparecendo o cardzinho aí agora pra vocês, mano. Cês clica, beleza? Caso cê não interessa nesse GTA, cê pode tá se interessando em outro GTA aí, mano. Que eu vou tá deixando no card pra vocês aí, tá ligado? Aí cês assistem o vídeo. De se gostar do GTA, cês baixam, beleza? E é isso aqui, rapaziada. Ó, se liga. Não tá descendo no grau aqui, ó. Pera aí. Ó. Daquele modelo brasileiro, filho. Chama. Ah, esquece, filho. Pai tá... Pai tá grau azul. Ó. Chama. Perte da Blitz agora, ó. Não tá dando esticadinha. Agora foi, ó. Toma. E aí, rapaziada. Como eu tava dizendo, tá ligado? Aí eu tava deixando os cards aí nos vídeos aí pra vocês, mano. Cês tá clicando. Beleza? Pra tá indo assistir os outros vídeos. Entendeu? Porque, tipo, se você não interessar nem você pode tá interessando em outros, tá ligado? Quando eu só posto esses GTA aqui, tá ligado? Tem vários GTA aí no canal, mano. Aí, ó. Aqui vai dar uma queda de FPS enorme, tá ligado? Mas eu creio eu que deve ser o carro da Blitz. E o carro da Mansão que tá muito perto um mod do outro, tá ligado? Aí, ó. Chega a tá dando aqueles lagzinhos, mano. Mas também porque meu celular tá cheio de coisa, rapaziada. Tá ligado? Mas aí, vai tá rodando lisinho, mano. No celular médio e forte, tá ligado? Então, se você tiver um celular médio e forte aí, vai tá rodando de boa, velho. Agora, quem tem celular fraco aí é problema, rapaziada. Entendeu? Mas tem vários GTA aí, tá ligado? Vídeo de GTA. Então, se esse daqui não rodar, você pode baixar outro, rapaziada. E aí, ó. Então, resumindo as motos aí, rapaziada. Vou tá mostrando todas aí pra vocês agora de uma vez só. Tem essa aqui também, que é a Ducati, que eu tinha até esquecido de mostrar, ó. Aí, ó. Essa aí também tá louca. Essa aí é doido, rapaziada. E vamos mostrar o restante aqui, tá ligado? Vai ter, acho que, a Titanzinha agora. Aí, ó. O E-Start. E vai ter a Mili Duque, rapaziada. Entendeu? E vamos finalizar o vídeo por aqui. O vídeo ficou da hora hoje, rapaziada. Um GTA muito louco aí, tá ligado? No canal que eu trouxe aí. Um GTA diferenciado. Entendeu? Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto, rapaziada. Não esquece. Ativa o sininho de notificações. E baixa o GTA que tá da hora.